A religiosidade é a retomada da história do Brasil. O manto do Pinambá, objeto raro e sagrado para indígenas do país, foi devolvido do Museu Nacional da Dinamarca ao território brasileiro após quase 400 anos. É um privilégio extraordinário participar como presidente da República desse momento tão especial, não só para os povos indígenas, mas para a história de todos nós, brasileiros e brasileiras. É um marco e o começo de uma nova história de conquista dos povos indígenas. O retorno do manto do Pinambá representa o início de uma era de reparação cultural. Então, a restituição dos bens culturais que foram levados sem consentimento dos povos indígenas faz parte de um processo de dignidade, de consulta, de construção de protocolos comunitários sobre a gestão desses acervos, de fortalecimento dos museus no território e também de reconhecimento de que a cultura brota do território. Esse retorno só foi possível depois de uma longa articulação entre instituições de Brasil e Dinamarca, com o Ministério das Relações Exteriores por meio da Embaixada do Brasil na Dinamarca, museu dos dois países e lideranças do povo do Pinambá. Novas negociações com outras nações já estão em andamento. Essas tratativas, elas ocorreram no âmbito do Museu Nacional e das lideranças indígenas do Pinambá, junto ao Museu da Dinamarca. Esse momento é um momento muito representativo, inclusive porque ele assinala a primeira peça, o primeiro artefato indígena que retorna ao país, mas uma série de outros artefatos, de outros objetos indígenas, num total mais ou menos de 3 mil peças, estão em negociação para serem repatriadas. Ao chegar no país, o manto foi imediatamente deslocado para uma sala na biblioteca central do Museu Nacional. Um ambiente totalmente preparado. No entanto, ele só vai estar disponível para exibição na reabertura do museu em 2026. Apesar disso, o presidente Lula reforçou, o que é importante, que seja construído um ambiente de preservação na Bahia, território do Pinambá. Certeza que vamos ter a compreensão do nosso governador da Bahia, que me disse que é do Pinambá também. Quero dizer para vocês que ele tem a obrigação e o compromisso histórico de construir na Bahia um lugar que possa receber esse manto e preservá-lo para que ele não venha a ser estragado. Aqui dentro do museu foram acionados um protocolo de conservação da peça, então temperatura, clima, há um núcleo de pesquisadores, de museólogos, inclusive para definir quais eram essas especificações necessárias. Apesar da celebração, a maneira como o retorno do manto foi feito foi alvo de críticas que devem servir de lição para a chegada dos próximos artefatos. O retorno das expressões culturais tradicionais dos povos indígenas é o último estágio. Então, dentro de políticas públicas de reparação cultural, é preciso ouvir, é preciso consultar, é preciso ver, segundo o uso, o costume e a tradição de cada povo, como o sagrado deles vai voltar. É preciso ter protocolos de consulta, essa é a Convenção 69, por povo indígena para definir o que vai ser feito com aquela expressão cultural tradicional. Isso é livre determinação, isso é protagonismo, isso são direitos indígenas colocados em prática.